Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje tem resenha por aqui, resenha muito pedida por vocês da linha da Boca Rosa com a Paiô, ou seja, as maquiagens da Bianca Andrade e quando lançou essa coleção, vocês estavam me pedindo assim, ó, demais tanto no direct quanto aqui nos comentários do YouTube eu cheguei a receber pedidos pra mim resenhar essa linha só que, gente, a linha, por mais que seja uma linha acessível de uma marca nacional ela tem um impedimento aí que no decorrer do vídeo eu vou falar com vocês, tá? Mas eu comprei o item mais bombado, assim, que é a paleta Oh My God de iluminador pra poder vir falar com vocês, a minha opinião sincerona mesmo como vocês sabem, não tem papo na língua aqui por aqui se o produto for bom, eu vou falar e se o produto for enroscada, for bereba, eu vou falar também então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal de deixar aquele like e de comentar pra mim o que vocês acharam do vídeo é óbvio, né? Vamos começar essa resenha sincerona aqui pra vocês eu tô me mexendo pra lá e pra cá porque eu marquei os tópicos que eu queria falar com vocês e eu vou começar contando uma historinha, tá? O que que aconteceu? Como vocês estavam me pedindo demais, eu cheguei a soltar nos stories se você não me acompanha no Instagram, vai lá, arroba carlasaparoli tô vira e mexe lá falando com vocês, não muito, mas tô sempre por lá principalmente respondendo vocês no direct, tô sempre lá e aí eu postei lá se vocês queriam realmente essa resenha ou se já tinha saído, já tinha ficado batido afinal os produtos não são mais tão lançamento assim, né? apesar de eles viverem em falta em todas as lojas que fazem a revenda da linha não é mais um lançamento tão bombado assim aqui em São Carlos, o único lugar que eu achei praticamente a linha completa foi na Paris da, acho que é Dom Pedro ou da São Paulo da Paris que não é no centro, enfim, a Paris que vende produto chique pra quem é daqui da região eu vou deixar o endereço aqui no box pra vocês poderem saber, tá? Fui lá, cheguei, catei a paletinha, né? O tester, não essa e fiz isso aqui, ó passei um dedo aqui, um dedo aqui e um dedo aqui e olhei no meu dedo e sabe quando o produto não te encanta assim? não é amor, primeira vista? aí eu passei no dedo, uma do lado da outra o Júnior tava comigo, né? aí eu me deparei com isso aqui, ó no SWOT fala sério, isso aqui, gente pra mim, que tenho sei lá quantos iluminadores não me encantou não foi algo que eu olhei sabe aquele produto que você testa ou que você vê e você fala assim preciso disso, assim, com urgência? olhei pro Júnior e falei assim não vou comprar, amor não vou gastar 60 reais porque eu paguei 58,90 nessa paleta falei, não vou gastar 58 reais só pra falar mal do produto falei pra ele, não tem lógica depois vai ficar lá encostado na gaveta ele olhou pra mim e falou assim você tem certeza? porque dá uma chance, né? aí a vendedora pegou e falou assim pra mim eu vou pegar um pincel pra você e você aplica no rosto aí eu falei pra ela mas eu não tô de base eu não tô com maquiagem ela, não, mas aplica no rosto gente, quando eu apliquei esse produto no rosto foi assim, algo chocante porque normalmente iluminador que estoura bastante como esse, ó dá pra ver bem o reflexo dele, né? ele marca muito a textura da pele aquela paletinha da Ruby Rose que eu sou apaixonada tem que trabalhar muito o esfumado pra parar de marcar a textura da sua pele e isso não acontece com esse iluminador a textura da pele fica linda parece um iluminador, sei lá meu iluminador favorito da vida que é o Soft and Gentle, sabe? então, quando eu apliquei no rosto eu olhei pro Júnior e falei assim ainda bem que eu testei ele falou, tá vendo? então você vai levar bom, viemos pra casa vim ainda meio assim sabe quando você não bota fé naquilo você acha que você vai se decepcionar com o produto beleza cheguei aqui em casa eu fui gravar fui gravar gravei o vídeo tudo que vocês viram o vídeo anterior e aí esqueci de aplicar ele pra poder testar tudo essa é a historinha que eu queria contar pra vocês assim, que de primeiro esse iluminador não me encantou porém depois que eu testei ele em casa que eu passei que eu fiquei um tempão com ele vou falar pra vocês que já é um dos meus favoritos da vida mas, antes de tudo vamos falar do produto em si vamos fazer a resenha o produto vem com uma capinha holográfica tá? e escrito hashtag oh my god que cada produto da Bia ela colocou um nome uma coisa enfim né? não vou tentar explicar o que eu não entendi mas a paletinha chama oh my god tirando aquela cobertura é uma paletinha de um acrílico bem forte tá? a tampa é transparente o fundinho é branco com três cores tá? deixa eu chegar perto ó essa é rosada essa é dourada e essa é um dourado mais clarinho assim um champanhe tem uma travinha bem legal o que se você for carregar numa necessaire não vai deixar ficar abrindo o peso da paletinha é um peso bom não é aquela paletinha extremamente leve sabe que você vai mexer a mão se você for desastrada igual a mim e vai deixar o trem sair voando e o tamanho dos iluminadores é um tamanho muito bom ó eu vou colocar meu dedo é bem grande pra vocês terem noção esse dedo meu aqui é aro 24 então ó e cabe dois dedos meu em cada iluminador então assim tem um tamanho muito bom os iluminadores pra mim essa embalagem tá muito fofa super clean o que tá na moda tá essas embalagens mais minimalistas e não é algo que me incomoda por não ter muita cor ou por ser uma embalagem básica eu acho que pra maquiador quanto mais básica for a embalagem melhor enfim tá aprovada pra mim a embalagem aí eu vou falar com vocês de pigmentação né que foi uma das coisas que eu falei que de primeiro não me encantou eu não sei qual é a magia desse iluminador mas quanto mais você pega ele com o pincel e aplica no rosto mais bonito ele fica o efeito dele com o pincel pra mim ele é mais bonito do que com o dedo mas rola aplicadas duas formas e a pigmentação do produto em si eu achei uma pigmentação boa não é aquele iluminador que se você pegar logo de cara e passar você vai parecer que passou uma tira de metal no rosto mas se você gosta desse efeito bem espelhado bem metal você consegue chegar tá principalmente molhando o pincel eu apliquei aqui ó pra vocês verem primeiro só com ó ó ó ó Eu apliquei ele o primeiro dia que eu testei, que eu não tava com nada na pele, nada, nem base, nem corretivo, nem primer. Gente, nada, só oleosidade, vamos ser bem sincera. Eu apliquei ele, era umas duas horas da tarde, e eu tirei ele, porque eu fui começar a higienizar a minha pele pra gravar, era sete horas da noite. E ele tava ali, intacto, bonito, brilhoso. Aí eu testei ele no outro dia, e eu fiquei mais ou menos umas seis horas com a pele feita, e o iluminador também se manteve ali muito bonito, não saiu em nada, ao contrário de iluminadores caros que eu tenho aqui, que não duram nem metade. Eu testei ele no outro dia de novo, que eu fiquei aí cerca de umas oito horas maquiada, e aí quando eu fui tirar a maquiagem, no final dessas oito, nove horas, eu senti que ele já tava um pouco mais fraco, mas você ainda viu o iluminador na minha pele, ele não tinha sumido por completo. Então assim, uma duração de seis a oito horas pra um iluminador, eu acho que tá maravilhoso, tá super ok. Cheirinho. É uma das coisas que a Bianca falou muito da linha de maquiagem dela, porque ela quis colocar uma fragrância de pêssego. Muita gente já falou nas resenhas, eu não tenho pra comparar, tá? Que o cheiro dos produtos da Bianca é igual àquela linha Peaches da Too Faced. É um cheirinho? Ai gente, como que eu vou falar? Como se fosse de sucutangue de pêssego, só que um pouco mais fraco, não tão incisivo assim, sabe? Que sucutangue, você abre o saquinho, já vem aquele banho de cheiro no seu nariz. Aqui não. Se você abrir a paleta nessa distância, você não sente. Depois que você aplica no rosto, você também não vai ficar sentindo esse cheiro, tá? É mais um charme mesmo pra paleta, mas é um cheirinho muito agradável, um cheirinho muito bom de sentir. E aí eu vou falar com vocês sobre preço. Como eu falei no início do vídeo, por mais que a Payot seja uma linha de maquiagens popular, né? Que se vende em grandes perfumarias, não é um produto baratíssimo, se você olhar o valor final do produto, tá? Porque ele custa R$58,90 a paletinha com três iluminadores. Só que se você pegar esse R$58,90 e dividir por três, você vai estar pagando praticamente R$19,00 por iluminador. Se você parar pra pensar na qualidade do produto, na duração e tudo mais, R$19,00 por cada produto, tá super ok, eu acho super digno. Afinal, tem iluminador aí que marca a textura, não tem a qualidade desse, porque eu já testei, tá? Não vou ficar dando nomes de marca aqui, afinal, ninguém me manda nenhum press kit, então não merece divulgação. Mas que eu já testei, que são bem mais caros e não são tão baratinhos. No final de tudo, esse R$58,90 acaba saindo muito ok por cada produto, pela paleta, porque essa em si é o produto mais caro da linha, tá? As outras paletas de sombra e de blush e contorno, né? São R$49,90, então são mais barato ainda. Eu testei alguns lá na Paris, E assim, a única que não me encantou muito em si foi a paleta de blush, porque eu acho que os tons têm pouca diferença entre si, mas mesmo assim, o último tom de blush, que é aquele pêssego com reflexos douradinhos, ele é muito lindo. Se vocês quiserem, eu posso trazer ao decorrer aí, outras paletinhas, os outros produtos, os batom, eu testei também. Posso vir trazer uma resenha aqui, sei lá, de duas, três cores e dar meu parecer pra vocês do que eu achei. Mas é isso, no contexto final, no geral, eu acho que a paleta da Bianca tá super aprovada. O produto é muito bom, não tem como você gongar, como você falar que o produto é ruim, se o produto não for. Realmente, ela fez a lição de casa pra lançar a linha dela, pra lançar pelo menos essa paleta aqui, que eu tô podendo usar bem, tá fantástica. Então, não tem o que a gente falar de ruim. R$ 58,90 por três iluminadores, que duram muito, tá mais do que aprovado, minha gente. Então, é isso o vídeo de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado da resenha, que tenha dado pra ver os detalhes do produto, que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Um beijo, não esquece do like e até o próximo vídeo.